Ando, meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer Ando, meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de te dizer, aquilo tudo que eu demorei E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir Mas por favor, não me leve a mal Eu só penso se você me quer Por favor, não me leve a mal Ando, meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de te dizer, aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir Mas por favor, não me leve a mal Eu só penso se você me quer Se você me quer Por favor Eu não vejo a hora de te dizer, aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir Mas por favor, não me leve a mal 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 Obrigado.